É isso aí galera, estamos aqui na queda livre, a Carol está pronta para o salto aqui, a Carol veio com quem Carol? Quem é a Espova? Aí chama todo mundo, junta aí a galera sua aí, cadê? Vamos fazer uma imagem bonita aí junto a vocês todos, sejam bem-vindos, ah que lindona, a próxima vai saltar, é isso aí, bom salto, vamos ver se vai ser aprovada? Chega mais aqui. E aí, vamos nessa mulher? Vai voar ainda, junta. Vamos tentar, né? Cuidado quando bater a cabeça na porta, a gente entra lá. Para a intenção, tchau pra mim aqui ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha o céu, Carol aqui com esse sorriso de orelha e orelheira, toca aqui, valeu, parabéns, foi um salto animal? Foi um salto animal, salto com o voo e inteligente hein? Foi animal hein, recomenda? Super cara, deixa mensagem para a família, para os amigos, para a filha, eu te amo, pai e mãe que estão no céu muito bem, foi pertinho deles, foi isso aí, mais uma vez grato pela companhia, pela confiança em a gente, apareça mais vezes. É isso aí galera, é isso aí galera, aqui é da Liv movendo emoções, é nóis. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, Carol. Não sei como é que eu fui se parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei com a minha graça, porque se dá uma foto e é muita adrenalina pra mim. E aí